Rapaz, sabe por que o último jogo da seleção foi em Belém? Porque a saideira tinha que ter serpa Pra gente levantar a taça na terra da cerveja! Levanta a taça, Brasil Mata a nossa sede de gol Traz mais uma estrela Pra gente estampar bem no coração Traz mais uma gelada Pra comemorar de serpa na mão Levanta a taça, Brasil De serpa na mão É craque no campo É loura gelada É bandeira na mão É bola na rede É a pica final É o Brasil campeão Não há seleção Não há quem possa serpa na mão Orgulho de ser nossa com a seleção Não há quem possa serpa na mão Aprecie com orgulho e moderação É a pica final É a pica final É a pica final